A Casa do Oleiro, comunidade terapêutica localizada na rodovia Assis-Chateaubriand, quilômetro 84,5, sentido a cidade de Guaíra, comemora no próximo dia 16 de setembro, 10 anos de atividades. E para marcar a data, um grande jantar será realizado na sede do Jockey Club a partir das 20 horas. Com prazer que a gente vem convidar vocês, comunidade barretense, para estar comemorando com a gente, 10 anos de fundação da Casa do Oleiro. Hoje estamos atendendo 50 famílias. E é com prazer, com alegria que a gente convida vocês a virem comemorar com a gente. Através da aquisição dos convites, que é através do 3323 1597, você pode estar falando com a Laura. Temos aí convite, já estamos quase chegando ao número de 500 pessoas. Então esse é um jantar bem grande, bem gostoso. E você, família barretense, está convidado a comparecer com a gente lá no Jockey Club, na sexta-feira, às 8h30 da noite. E você, família barretense, está convidado a comparecer com a gente lá no Jockey Club.